Cinco patinhos foram passear, além das montanhas para brincar, a mamãe gritou E aí galera, beleza? Nerdstone aqui, o melhor da cotinha Gameplays, trazendo mais um vídeo de Faction Sombrio Baby, baby do baby do biruleibe, leibe Ela vai te tomar no cu, rapá E só pra deixar claro, essa intro não é de verdade, tá? É só uma ensinação, a gente combinou tudo Nunca é que uma galinha do Master King ia conseguir matar eu e mais os cinco patinhos É verdade E tipo assim, quem me deu essa ideia da intro foi o Naitan, ele também grava aqui no servidor e tudo E é o seguinte, parece que estão tentando invadir o Clem todo aqui em ataque Mas não tem problema, tá? Porque se os caras não sabem, a gente está sem spawner Ai, que burro! Ué, mas por que vocês não estão farmando? Simplesmente pelo motivo que eu vou mudar essa farm Tipo assim, no último vídeo, os caras quase invadiram a gente, né? Sem chance de defesa Então por prevenção, né? Caso isso venha a acontecer de novo, eu vou deixar os spawner mais protegidos Porque aí mesmo que a gente não esteja online pra defender ou tenha pouco, cara, não consiga Digamos que eles invadam a gente Os spawner não vão estar assim tudo junto, vão ter aquela proteção individual, saca? Que eu já tinha inventado faz tempo lá nos outros Factions Então, agora a gente está com muito spawner Está perigoso, então chegou a hora de fazer aquilo aqui também Os spawners de XP já estão nesse formato Se vocês verem aqui as aranhas, nem estão todos, né? Porque a gente está recuperando ainda daquela invasão Mas a ideia é justamente essa Arrumar os slime pra ficar da mesma forma Eu vou fazer aqui 5 de cada lado Aí vai ter um furo aqui de 2x2 igual tinha antes E aqui desse outro lado mais 5 Então, mãos à obra TROLEI! O que é isso, porra? Interrompemos nossa programação normal para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de pro... Ah, vai te tomar no cu, rapá? Fiz um bom negócio Não quer mais? Baixa o aplicativo Finalmente, depois de muito trabalho está tudo pronto Você está preparado para ver isso? Certamente que sim Olha que base chique Mudava para melhor Com certeza que a gente ia mudar melhor Já estava bom A gente ia mudar para melhor Não estava muito bom Estava meio ruim também Estava ruim Agora parece que piorou Como que funciona esse esquema? Tem spawner pra caramba aqui em cima Dá até uma ilusão de ótica Que é tudo spawner Mas não é, tá? Aqui, pera, deixa eu voar Aqui, onde tem o quartzo É camada de bedrock Ou seja Cada spawner está isolado Tipo, cada fileira tem uma fileira de bedrock Foi feito naquele esquema xadrez Então, o cara consegue invadir a gente aqui Explodir alguns spawners? Consegue Mas nunca que vai conseguir falir a gente E pegar tudo Porque cada célula que ele for tentar passar Ele vai ter que gastar muito creeper Ele não vai ter creeper pra explodir tudo Se for no caindo Até consegue pegar um pouco mais Só que vai levar mais tempo também Aí quem sabe dá tempo da gente entrar e defender O esquema aqui é o mesmo O slime fica nascendo ali Caindo aqui pra gente compactar Só que dessa vez está no meio A farm Porque a base ficou um pouquinho maior Eu fui obrigado a fazer isso Porque se deixasse aqueles blocos Não ia ter acesso, né? Pra botar os spawners aqui Então a base tem que ser desse tamanho Que é exatamente o tamanho que tem spawner Aqui onde tem essas endstone É os espaços que está sobrando Se deixasse um vazio Em vez de nascer slime aqui Poderia nascer alguns pra cá E daí ia virar bagunça Então a gente bota endstone Depois vai substituindo por mais spawner E você não pode ficar um tempinho Sem pegar esses slimes Senão já começa a lagar Ainda mais eu que estou gravando Talvez se a gente vai pôr um plugin Pra juntar esses drops, né? Tipo, vai ficar um drop só no chão Aí quando você pega Vai ter um inventário Porque isso aqui é lag da FPS São muitas bolinhas Olha bem isso É muita bolinha que está dropando Por isso que dá uma lagadinha Mas a base eu achei que ficou até bem legal Agora está mais espaçoso Pra gente andar aqui Gravar os vídeos Está no tema do Nether Que é o mesmo da base aqui fora Que por sinal Agora está bonito Agora estou gostando de ver A galera aqui arrumou Fez até uns detalhes ali com escada Fez umas coisinhas lá nos cantos Aqui também Fizeram uma plataforma aqui perto das paredes Que daí o cara usa o lançador Dá de cabeça aqui Dá pra fugir aqui pelo meio ainda? Claro que dá, né? Mas já fica mais difícil A favela aqui fora não tem o que fazer Se a gente tirar isso Vai dar um dia Os caras já construíram tudo de novo Mas eu também fiz outra mudança Que é o seguinte Eu aumentei o claim E modifiquei bastante Aqui onde eu estou É exatamente a base Então temos o claim diagonal Tem aquele claimzinho lá Pra ninguém claimar aqui perto Mas o que realmente aumentou Foi o claim em linha reta A base já está bem lá longe Vocês estão vendo Que o claim não acaba Na verdade acaba Mas vai acabar muito longe Olha esse claim em linha reta Eu literalmente abusei Pra fazer isso aqui Tá muito grande Quando eu estava claimando Fiz a conta Tem 23 terras De 16 blocos, né? Cada chunk Caralho, o maluco é brabo Ou seja Dá uns 350 blocos de distância Pra cada lado Existe canhão que passa tudo isso? Existe Mas já fica mais difícil É Realmente Essa que é a grande vantagem De fazer a base na borda do mundo, né? Você não precisa claimar aqui Nem aqui Então Sobra muito mais claim Pra botar dos outros lados Eu não entendi o que ele falou Claro que existe Suas desvantagens também Mas o importante Que agora a nossa base Tá segura Tá bonita demais Bonita demais O trabalho Que era a parte chata A gente já fez Agora vem a parte mais divertida Que é comprar caixa Quer dizer Comprar não, né? Abrir caixa Seis ovinhos de páscoa Tô abrindo primeiro Ganhei o que? Pote de força 2 Dez minutos Mais ou menos O cara tá pedindo uma tesoura emprestada Toma essa aqui E por sinal Gastei mil e poucos blocos Só pra arrumar aquele negócio da base Mas tá suave Ainda tem mais nove mil pra gastar Passou uma tesoura aqui Mas eu nem quero Já tenho duas Nem por isso Precisava vir em bloco, né? Eu acho que hoje Eu não tô com sorte não Já foi metade E até agora não veio nada assim Que dê pra você ficar feliz Ah, tá me tirando Obsidian Agora eu já tô começando a ficar triste Você Abre essa caixa aqui pra mim E me dá sorte Na moral Porque essa aqui é a última E até agora eu não ganhei Nada de bom Ah não Outro pote Agora é de velocidade E você me ganhou bloco Tá me tirando, né? Nossa Que bosta O que eu dei de sorte Outro dia Hoje veio de ruim Veio um kit aqui de pote Vai ser bom pra glad Mas não é aquelas coisas Fiquei de cara Seis caixas Duas pote E quatro blocos É pra acabar Mas eu vou deixar o lápis Guardado lá Pra futuramente Quando eu for encantar Alguma coisa O bloco de ouro Posso transformar em algo melhor Por isso que eu comprei Maçãzinha lá na loja Oito capiroto Fui lá e já botei o sinalizador Pra gente dar aquela Farmadinha no Eater Agora como tem dois spawner Tá dropando duas estrelinhas Por vez Olha só Já estou com quatro Master King E antes que eu me esqueça Cara Olha o que a gente tem Aqui pra hoje Na verdade Eu não tenho certeza Mas pelos meus cálculos Eu vou poder pegar O kit semanal de novo Toquem os tambores E GG Deu certo Já deu tempo Nossa Entretenimento gratuito Sempre é bom Então vamos fazer o seguinte As caixas mais valiosas Eu vou ficar olhando Pra ver o que vai vir Poder máximo Ah não Passou Não Bloco não Bloco não Boa Passou Isolados Isolados Eu estou chorando aqui Será que o azar vai continuar Não é possível Eu acho que o jeito Vai ser pegar Poder máximo Farmando Wither Porque Pensa num cara azarado Hoje Meu filho Você é louco Ele está pedindo Para eu dar a TPA Eu já vou lá Deixa eu abrir as caixas Primeiro Nossa Que vontade De falar uns palavrão Aqui Vou abrir duas de uma vez Para ver se vai certo Dessa vez E olha lá Mais bloco de carvão E uma picareta Esse bloco de carvão Faz companhia ali Com teu amiguinho O cara aqui Acabou de ativar um VIP Então parabéns pra ele Inclusive Se você quiser comprar Aproveita agora Cupom de Páscoa Está valendo a pena 20% off Ah não Essa picareta Era minha Eu ganhei Essa picareta aqui Ah que bosta Faz companhia lá também E na outra Veio Não 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 Velho Veio mais bloco Para mim Está me zoando Eu não Eu ia vender os ferros Mas eu vou tacar fora Só de raiva Caraca Sobrou duas míseras caixas Olha lá Mais carinha ativando o cache Agora Sobrou duas míseras caixas Básica Eu não vou abrir isso aqui Eu me recuso a abrir Se nas caixas boas Veio lixo Imagina o que vai vir Na caixa ruim Olha galera É o seguinte O drop de hoje As caixas vai sair do meu bolso Então são duas caixas básicas Nada de dropar meio pack De ovo de páscoa não Pobre é uma coisa triste E eu vou dar TPA lá no Zé André Porque eu já desanimei Não vou farmar mais não Eu já estou 15 barra 15 Quem quiser poder da facção Que vai farmar Essas caixas me deixou pistola O Zé André me chamou Para ver a melhor farm De slime do server Essa base aqui É dos nossos aliados Vamos ver Será que é melhor que a nossa Compacta Dropa para lá Compacta Estou vendo alguns spawners Lá em cima Será que ele está me zoando Ou é verdade Não pera Você está dropando slime Isso não vale Eu quero testar Se essa farm é boa Vai Vai morrer um slime aqui Ah não Ele está zoando Nem tem muito spawner Lá em cima Não dá para ver ali atrás Mas quando o cara falou Eu pensei que aqui Estava full spawner Eles estão com 38 spawner Os caras são humildes Quer saber Como a gente é aliado Olha só que perfeição Deu certinho Como era aliado Já dei aqui Aquele barra beca Não vou citar Home tá Porque é mancada Para quem não lembra Esses carinhas Eu já joguei com eles Era do clã deles Fica aí com o presentinho E agora eu vou finalizando O vídeo por aqui Deixa o presente aí Para mim Vai Já deixa o seu like E muito obrigado Por assistir o vídeo até o final Valeu Fula nóis Tchau Tchau